Pô, e o tal do Cavaleiro da Lua, hein? Cavaleiro da Lua só tem três episódios, com três episódios eu não tenho nada pra fazer, olha que bom. Olha que legal. Eu gosto da Netflix, que solta a série inteira logo, pronto. Tu come a série e acabou. O negócio de ficar esperando é uma coisa com essa moto. E não sai o dano. Liguei pro Eduardo, lá da Klauei, falei que ele gostou, então. Ah, aqui é a licença, aqui é a licença, aqui é a licença, aqui é a licença, mas ele gostou mesmo. Dentro do limite, né? Não é aquele negócio assim. Aqui não, não. Pra ir buscar a moto, né, ele já levou pra algum lugar. Eu não vi a linha da moto como está, mas só o fato de ele ter ido embora do local, ele indo lá da moto, ali vale bastante. Então fica aqui minha dica sempre, faça o seguro dos seus dentes, tem seguro do carro, tem seguro da moto, tudo lá que vai fazer. E aí, pessoal, quando eu estava no chão, eu tive muita sorte, porque eu bati, eu caí na frente de uma casa de um rapaz que veio já na hora, me socorreu pelo menos saber como é que eu estava. E estava passando um médico na hora, que ele parou também pra falar comigo, né? Veio, já veio me atender, perguntou como é que estava no meu pescoço, estava doendo o pescoço, perguntou muito sobre o pescoço, disse não, no pescoço não aconteceu nada. Mas eu tô com muita dor no braço, na perna e nas costelas. Aí a gente tirou meu capacete, ele mesmo chamou da ambulância, ele já era ali da região, chamou a ambulância do hospital ali perto, e fiquei esperando a ambulância chegar. Então também colocaram o paulete, né? Fiquei fechando o cervical aqui, me levado de maca e me levado para o hospital. Chegando lá no hospital, bom, eles queriam cortar toda a roupa, conseguir dar um jeito de, pô, não, a jaqueta pelo menos não corta, né? Mas aí o resto, a camiseta, outras coisas que eles tiveram que cortar, né? Aproveita e mostra como é que estão as suas roupas, então. Vamos mostrar primeiro o capacete. Vamos lá, porque assim, eu acho que os zippings de segurança te ajudaram muito, né? Capacete, ó, capacete de boa, capacete de boa, capacete de boa, capacete de boa. Propaganda gratuita para a marca, eu matico a cabeça no chão, quando eu caí, ou seja, eu tava fazendo a curva assim, eu caí de lado, né? O lado esquerdo, então a cabeça caiu no chão, então tá aqui, ó. Ralou bastante, mas não quebrou, quer dizer, voou aqui um pedacinho no capacete, mas não quebrou, né? Não amassou, mas não quebrou, né? É aqui, ó, essa é a polícia, depois que bateu, já era, depois que bate, já era. Então, mas tá aqui, ó, protegeu, eu tenho um pequeno chão aqui atrás, né? As luvas também, as luvas também, as luvas estão intactas, tiveram um pouco, pouco ralado, né? Tem uns raladinhos na luva ali, mas estão intactas, né? A minha mão já não tá tanto, né? Tá roxo, tá roxo, tá roxo, não quebrou nada, mas o principal é esse, ó. Foi direto, esse, tá bom. Esse item aqui, a jaqueta, né? A jaqueta, só ralou um pouco, no ombro, no braço, aqui assim também, né? Nesse braço esquerdo aqui, ou seja, ela ralou, mas ela não abriu, ela não deixou que o meu corpo ficasse exposto. Mais que isso, né, Gustavo, mostra que ela tem proteções também, né? Ela tem proteções pequenas. Ela tem proteção aqui no tubulelo, aqui no ombro, aqui no colo, tudo, né? Isso é de cordura, né? É, de cordura e vale a pena citar, essa jaqueta eu comprei pra mim, né? É, depois eu cobrei tudo. É, mas o fato é que essa jaqueta é muito fácil de encontrar aqui, eu comprei nos produtos dela, mas é muito fácil de encontrar outras similares e é muito importante, é ou não é? Muito demais, isso aqui eu vou mostrar, e depois, ó, mesmo assim eu ralei o braço, mesmo tendo dentro da jaqueta, né? Agora, olha só como é que tava a roupa que ficou por baixo da jaqueta. E essa não era específica pra móvel. A camineta qualquer, mesmo embaixo da jaqueta, ela furou. Do outro lado. Ela rasgou. E embaixo da jaqueta ela rasgou. E aqui tava frio, tava um pouco frio, tava frio com uma segunda pele, daí eu quis cortar lá no hospital pra passar meu braço. E aqui, essa parte de cima tava muito bem, a parte de baixo, aí vem o ponto. Eu tava com uma calça jeans, uma calça convencional, que não é o braço, pessoal. E mesmo assim ainda não aconteceu tanto de coisa, ó. Deu uma ralada aqui na calça jeans e furou aqui aonde eu bati o joelho, né? Mas assim, por experiência minha, tá Gustavo, que eu rodei muito mais que pelo joelho. Cara, tu tava devagar, tava devagar porque a calça jeans arrebenta todinha quando tu rala uma calça. E aqui, o bota, o turno, qualquer coisa que eu estava andando, né? Que eu sempre ando com essa aqui, mas também não é específica pra moto, né? Mas olha só, abriu tudo, né? Rasgou, acho que também é lixo também, não tem mais o que fazer com ela. Se eu tivesse uma bota, talvez, específica pra moto, talvez não tivesse ficado dobrado tanto o pé quanto eu dobrei, né? Chegou a machucar o pé? Pé, não. Você pode cuidar do chão. Bom, chegando lá no hospital, tava com muita dor no braço, muita dor no braço. E eu achei que tinha quebrado alguma coisa no braço, mas não, fizemos raio-x, tomografia de tudo e, principalmente nessa parte que interna, né? Não condicionado demais e não quebrei nada, mas tudo tá doendo muito por causa da batida. Então, o braço aqui, né? Tá até encaixado pro lado do ralado, né? Então, tá doendo muito o braço. O pulso também, com isso aqui eu não sei. Agora até porque a gente mexe um pouco mais, mas não muito, né? É, costela se tá doendo muito pra respirar. É, tá muito longe, né? Aqui também tá tudo roxo, nessa parte aqui assim, né? Da batida, tá roxo. A joelha também tá doendo bastante e a perna também tá doendo. E agora... E agora começou, hoje de manhã eu acordei com muita dor no pescoço também. Mas assim, pelo que aconteceu, eu não vi a moto ainda ao vivo, tá? A única coisa que eu vi foram as fotos da moto que o meu vizinho tirou durante, quando eu tava no hospital lá. Não vi ainda, mas pelas fotos eu acho que vai dar PT na moto, né? Quebrou muito. Quando eu caí nela, eu caí e ela foi sozinha, né? Acho que ela foi girando, não sei exatamente, mas quebrou muito a peinagem, quebrou o que mais você acha que vai dar PT. Quando eu tenho seguro, né? Vai dar perda total nela. Mas pelo que aconteceu na moto, tipo, se olhar a moto e ver que eu não quebrei nada, é muita sorte. É muita sorte. Sorte, é, prudência também, porque tu não estavas correndo e também equipamento de proteção que te ajudou, né? Poderia ter sido melhor, equipamento de proteção. Olha, eu não vou deixar de andar de moto, eu gosto muito de andar de moto. Agora compra uma calça. Vou esperar, exatamente. Vou esperar um pouco pra baixar o susto, porque realmente o susto foi grande, né? E eu ainda fico pensando muito nisso. Mas eu vou esperar um pouco mais aí. Comprar, tá pra sempre de novo, obviamente, né? Comprar, a raqueta acho que dá pra usar mesmo, mas calça e bosta. Tem pouco, eu vou contar na última hora o que que você tem pra andar, porque é necessário. A raqueta também é uma coisa lógica que tu vai acabar procurando, sei lá, tem uma brigadinha. Mas assim, pessoal, moto é algo extremamente divertido, extremamente prazeroso e extremamente perigoso. Quando eu vi, eu tava no chão, só rolei, né? Só bati, não quebrei nada, mas pode ser algo muito mais perigoso. Por isso, eu volto a ressaltar, né? Quer andar de nosso pote, como a gente anda, mas uso e recomendo com proteção adequado e limita cautela sempre. Se tu tivesse rápido, talvez, quando estivesse aqui gravando esse vídeo hoje. Exatamente, eu acho que saiu muito barato com tudo que aconteceu. Muita dor, mas repouso, remédio, inclusive remédios. Muitos remédios pra dor e o resto vai dar tudo certo. É isso aí. Melhoras do chão. Valeu, pessoal, obrigado. Tem um carro ali na frente. Pessoal, eu cheguei aqui onde tá a moto agora e... Vamos pra cá, pra esquerda. A vida só passa uma vez. Além de contar os anos, faça com que cada um pote. Preencha-os com qualidade de vida e viva-os ao máximo juntos. E quando você pensa que viveu tudo, ficará feliz por ter dado ao seu cão Dog Shaw durante sua vida. Porque adiciona até 1,8 anos de vida saudável. Por ir na Dog Shaw. Juntos, a vida melhor. Eu vou pegar essa barra. Tem um cedão aqui. Pega. Deixa eu dar. Aí, ó. Carenagem. Farol. A bolha. Carenagem. Rodas. Tá vazando aqui já. Bengalas. Pisca. Aqui tá tudo torto, ó. Aqui, ó. O guidão tá pra um lado. A roda tá pro outro. Aqui do lado tudo arranhado. Aqui também. Massou o tanque. Aqui as peças tudo que caíram, né? A lateral e a traseira caiu tudo. Aqui atrás também. Roda. A roda machucou aqui. Aqui assim. Aqui bateu. Tá pingando óleo no chão. Aqui. Aqui também. Aqui também. Tanque. Aqui. Manete. Tem carro vindo já. Espelhos. Viu pra esse lado. Mas não tá lá. Mais aqui da bengala. Mais a roda aqui também. É. Não. Foi meio feia a coisa. Tá aqui do meu lado. Eu não vou sair do carro. Só tô vivo até. Complicado o negócio. E aí? Será que vai dar PT ou não? Não sei. E aí? Legal quando a gente chega nos lugares assim ó. E encontra tipo o Rodrigo. Que conhece a gente. Conhece o canal. E veio falar. Cara eu olhei a moto. Eu vi o adesivo. E falei. Não. Será que é a moto do Gustavo? E aí quando eu cheguei aqui. Ele veio falar comigo. Putz. E a tua moto? Pode pagar PT? Cara. Eu acho que. Pelo estado que ela tá. Provavelmente vai dar PT. Vamos aguardar. Vamos ver o que vai acontecendo. Valeu Rodrigo. Valeu. Uma outra coisa agora aqui. Que o Rodrigo tava me mostrando ó. Olha só. A roda foi pra trás ó. Tá vendo? A bengala entortou ó. Ela tá lá no fundo. Ela vem dali ó. E vem pra cá. E aí a roda entortou. Ela foi lá pra trás da roda. Tá vendo? Tudo, tudo, tudo. Entortou tudo né. Não tem nada reto mais da moto. Aqui também ó. A chave aqui aparecendo. Aqui ó. Aqui os espelhos ó. Espelhos. É pessoal. Já era a moto. Tchê se tu aguentou até aqui. Porque não deve ter gostado desse vídeo né. Então não esquece de dar teu like. Compartilhar ele. Mostra pros amigos. E te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram. A gente coloca fotos diversas. Coisas que a gente tá gravando. Coisas que não costumam vir aqui no YouTube. Tem a sessão de membros. Onde também tem artigos específicos. Compartilhos exclusivos. E a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá. Que legal. E aí fica. Tá limpo. Vamos ver pra onde vai fechar. Ah é pra lá. Acho que é mais essa frazinha que pra esquerda. Tem um doze. Oi? Bala de que? Bazuca? Não. Sniper? Tô com vinte aqui. Tô com a barra também. Pode até pra ele assim. Ah. Acho que é melhor ele vir aqui pela esquerda. Já que olha. Acho que eu marquei de azul. Vou pegar esses pra curar aí. Se ninguém pegar pra levar. Beleza. A YP salve aqui. A YP. 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 Tem gente aí brigando ali. Tá lá na frente. Na cidade. Ai. As frutinha voltou. Acho que o bicho vai voltar. Não acredito que eu errei essa sniper. O cara é mó bote. Aqui ó. Não tem nada. Bom, vocês querem subir na nave? Porque senão depois... Se eu vier subir lá vai ficar difícil aqui pra gente. Se vocês querem ficar aqui. Eu morro. Vocês que sabem. Subir na nave? Então vamos lá. Pega aqui ó. Atira aí. Pega aqui ó. Pega aqui ó. Pega aqui ó. Pega aqui ó. Pega lá. Pega aqui. Eles tão lá em cima ó lá. Para, Tris. Desceu, podemos descer. Está aqui, olha. Desceu. Está voando? Aham, estou descendo. Se quiser, dá para vir aqui. Onde estou agora, no mais alto. Ah, tem gente lá. É. Ai, nossa. Estou lindo. Caramba. Está atrás daquele. Vamos ver. Ah, não acredito que errei. Parece bem na hora. Lá atrás Não acertei nada Ah, tem um de sniper também, tentando acertar aqui agora Você tem bala de AR? Tem um pouquinho, só Não é aqui Não sei Onde eles estão? Eu acho que eles estão na caída lá Estão fazendo um apropo negativo ali A primeira vez A primeira vez A gente vai ter que descer, hein? Tem gente aqui, subindo, hein? Subindo? É. Bem, tá aqui dentro já. Vou ter que descer. Só jogar aqui no canhão. Ó, subiram aqui. Vamos lá. Vamos pegar aqui o vento. Fica aqui em cima de algum prédio aqui. Um prédio. Pera, esse aqui não é... Vou ficar bem aqui em cima. Ah, tem gente tirando em mim aqui. Ai, tem muita gente aqui. Vem aqui ó. Ah, que isso. Vão vim me pegar aqui. Ah, já vi já. Agora... Vão tudo sai, mano. Vão. Nossa. Merda. Putz. Vem lá, mas eles estão até ali. Vou lá com barca. Vão. 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 Vocês e dois. Ai, eu trouxe o nosso amigo. Tô procurando. Ai, tem um cara que atirou lá no meu. Vai, 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 vai. Boa. Não tem um bom dia. Tem um grande dia. Não tem um bom dia. Tem um grande dia. É que você foi pro lugar que tinha um monte de gente, né? No saber. No saber.